Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação, um programa que é feito com todo carinho para você que está aí nos assistindo e acompanha diariamente toda a programação da TV Mundo. E hoje nós vamos estar falando sobre aposentadorias e para falar sobre esse assunto nós recebemos aqui em nossos estúdios o doutor Edson Machado, o doutor Edson que é sócio fundador do Instituto dos Advogados Previdenciários de São Paulo e sócio do escritório Machado Filgueiras, Advogados Associados. Doutor Edson, é um prazer recebê-lo aqui no programa Mulheres em Ação. Obrigado, prazer, né, meu? Hoje nós vamos estar falando sobre aposentadorias e para iniciar o nosso bate-papo de hoje eu começo perguntando para o doutor Edson. Doutor Edson, uma pessoa que ela pretende futuramente se aposentar, com quanto tempo antes, como ela deve agir de forma preventiva para que ela não tenha nenhum problema futuramente em se aposentar? Então, esse é um ponto muito importante hoje em dia, porque o segurado hoje em dia deixa sempre para a última hora, né? Então, a gente sempre orienta os nossos clientes que quanto antes a pessoa verificar a situação previdenciária dela, melhor. Não existe uma idade pré-determinada, né? Então, a gente estima, assim, que a pessoa esteja 10, 15 anos, por aí, antes de se aposentar, já verificar a situação dela para filhas de aposentadoria. Por que isso? Porque, hoje em dia, o INSS usa um sistema para confirmar as contribuições ou as informações que constam na carteira de trabalho. Muitas vezes, esse sistema não bate com as informações da carteira. E aí, começa a ter as problemáticas, que muitas vezes as pessoas demoram um, dois, três anos de processo para poder se aposentar. Então, quanto antes a pessoa fizer esse planejamento, tanto para confirmar essas informações contributivas, como também para ter uma ideia de quando vai se aposentar, que dia, que mês, que ano, o valor, mais ou menos, da aposentadoria, ela consegue ter um cenário de qual seria a melhor opção dela para aposentadoria. Que tipo de aposentadoria também ela está mais perto de cumprir os requisitos ou não, né? E também tem uma visão das mudanças legislativas que ocorreram. Certo. Doutora Edson, existe uma forma do segurado estar fazendo este acompanhamento? De que forma ele pode estar acompanhando essa situação dele junto ao INSS? Então, desde 1994, montou um sistema que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Onde, pelo número do PIS da pessoa, se ela é empregada, o número da inscrição dela como contribuinte individual, se ela recolhe como autônomo empresário, ela consegue puxar esse levantamento no próprio INSS. Ah, certo. Eu gosto de agendar, ir lá, pedir, ó, eu quero fazer o levantamento das minhas contribuições. E nesse relatório desse sistema, vem as informações de quais empresas ele trabalhou, quais as contribuições que foram feitas pelas empresas, e se está tudo ok ou não está. E aí ele consegue saber se existe divergência ou não. Caso existir uma divergência, a obrigação dele é fazer o quê? Buscar as informações que comprovam qual que é a data correta ou da contribuição que foi feita, e pedir a retificação desse sistema, para quando dá vias da aposentadoria, ele requerer a aposentadoria dele, ele não tem essa problemática de ter essa divergência, que pode gerar, inclusive, um indeferimento no benefício. Inclusive, quando se trata de vínculos muito antigos, né, isso acontece. Esse é um ponto crucial, porque esse sistema foi criado em 94. A priori, ele tem informações de 75 até hoje, né? Então, de 75 até 94, isso foi lançado como? Manualmente. Então, aí que existe grande possibilidade de existir divergências. Então, quanto antes a pessoa fizesse o levantamento e confirmasse, bate com as informações da sua carteira profissional ou dos seus carnês de recolhimento, melhor. Então, com esse levantamento, ela consegue fazer essa apuração se está tudo ok ou não. E verificar com antecedência. Exatamente. Para poder até regularizar. E aí, consultando alguma divergência, localizar a empresa que trabalhou, pedir uma documentação extra. Normalmente, o pessoal pede uma declaração na empresa, uma cópia, ela fez de um empregado, para ratificar qual que é a informação correta, se é da carteira ou se é desse sistema do INSS. Ou, se contribuiu os carnezinhos e tem a prova da contribuição e não está no sistema do INSS, ir lá e pedir a retificação para incluir essas informações no sistema e deixar tudo em ordem para quantos da vias da aposentadoria conseguir aposentar, se não é um problema. Agora, doutor Edson, e no caso do segurado que perdeu a carteira profissional dele? Ele fica numa situação bem delicada, né? Inclusive, isso é muito comum a pessoa perder a carteira e não correr atrás, né? Então, o que a gente sempre aconselha, perdeu a carteira, imediatamente tira a outra e vai atrás das empresas que estavam registradas na carteira extraviada ou perdida, para que seja feito um novo registro. Além disso, também pedir, para ser bem preventivo, uma declaração e uma cópia da ficha de registro de empregado dessas empresas que estavam nessa carteira extraviada, para que ele seja bem preventivo e tenha a documentação necessária para não ter nenhum problema com a aposentadoria. Doutor Edson, hoje, quais os tipos, as espécies de aposentadoria que existem? Então, atualmente, existem mais quatro, cinco espécies, mas as mais comuns são a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a antiga aposentadoria por tempo de serviço, e a aposentadoria por idade, são as mais comuns, né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem alguns requisitos que mudaram recentemente, né? Então, com a emenda constitucional número 16 de dezembro de 1998, houve uma pequena mudança. Então, a partir dessa data, para os requisitos para se aposentar, homens seriam 35 anos de aposentadoria, não tem limite de idade, e 30 anos de aposentadoria mulher, tá? Para quem já vinha contribuindo antes dessa mudança, ainda permanece a regra da aposentadoria proporcional, mas nesse tipo de aposentadoria proporcional, essa nova lei incluiu alguns outros requisitos. Então, antigamente, era só os 30 anos para homem e 25 anos para mulher. Com a mudança da regra, além de ter os 30 anos homem para se aposentar de contribuição e 25 mulher, houve a necessidade de incluir mais dois requisitos. Uma idade mínima, para mulher 48 anos e homem 53, e um pedágio, né? Que foi instituído aí para haver mais contribuições, além do requisito mínimo, que é mulher 25 anos de contribuição e 30 anos. Esse pedágio seria um acréscimo? Isso, aí é caso a caso, teria que fazer um cálculo para saber quantos meses ou quantos anos seria o cipedágio. Aí teria que fazer um cálculo, porque a lei diz que são 40% a mais do tempo que faltava para completar o requisito mínimo, quando mudou a lei, em 16 de dezembro de 1998. Então, é um cálculo mesmo, tem que fazer os cálculos para saber direitinho. E a outro tipo é aposentadoria por idade, que também é bem comum, né? Que o pessoal confunde bastante, que não basta você só ter sua idade, que hoje em dia é 65 anos homem e 60 anos mulher. Mas também tem que ter o requisito mínimo de contribuições, que hoje em dia são 180 contribuições, que vão dar 15 anos de contribuição, pelo menos isso. Se não tiver as contribuições, não consegue se aposentar. Então, aposentadoria por idade não basta ter a idade, precisa ter um número mínimo de contribuições para a previdência social. Que é a carência mínima, exatamente. Doutora Edson, aposentadoria tanto por idade quanto por tempo de contribuição é permitido acumular com outros benefícios da previdência social ou não? Então, a via de regra, aposentadoria não pode ser acumulada com nenhum outro benefício, exceto a pensão por morte. Então, a pensão por morte é de vinda de um companheiro, de um cônjuge, ou até de um filho, dependendo do caso, se aprovar dependência econômica, ela pode ser acumulada com aposentadoria, tá? E salário-família também, dependendo de alguns casos, pode ser acumulada com aposentadoria. Até 97, existia a possibilidade também de acumular um outro benefício, que é um auxílio-acidente. Que é aquelas pessoas que tiveram um acidente de trabalho, tiveram uma redução da capacidade laborativa, e recebem esse benefício, que é 50% do valor do acidente de trabalho. Até 97 podia acumular isso, 97 acabou, não pode mais acumular. Então, hoje em dia, pensão por morte e salário-família. Porque eu perguntei, doutora Edson, porque é comum, né, aquela pessoa que recebe uma pensão por morte, ter receio de entrar com pedido de aposentadoria e cessar a pensão por morte, né? É, esse é um grande receio de muitas pessoas, mas a lei, porque a pensão por morte, ela vem de uma aposentadoria de um cônjuge, de um outro segurado. Ou seja, ele fez a contribuição dele, nada impede que o dependente, o beneficiário, contribua para vias de aposentadoria dele em si, não tem nenhuma proibição legal nesse sentido. Então, aí a gente até aconselha a pessoa a recolher, porque ela pode ter dois benefícios. Pode ter dois benefícios tranquilamente, que ela não vai ter... Aposentação e aposentadoria. Não pode ter duas aposentadorias, não pode ter duas pensões, que o pessoal, ah, mas eu recebo uma pensão de um outro marido que faleceu, e eu sou hoje, tenho um companheiro. Se ele faleceu, posso ter as duas? Não. Você vai ter que ter a opção entre uma e outra. Optar pela mais vantajosa. Optar pela mais vantajosa. Ok, doutora Edson, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.